Música Nero aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo E hoje estou aqui em Los Angeles E vamos ver um apartamento aqui pra eu me mudar, mano Tomara que dê certo, né? Estamos procurando aqui, vamos ver qual que vai ser E vou levar vocês comigo pra ver esse apartamento, beleza? Mas antes, já sabe, né? Se inscreva no canal se não for inscrito Ative o sininho das notificações pra se não perder os próximos conteúdos E se você gostar, deixa o like, mano Que me ajuda demais na divulgação e conhecimento desse canal maravilhoso, beleza? Então esse daqui é o lugar que eu vou ver hoje, né? Tem dois apartamentos disponíveis aqui E vamos lá, né? Música 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 Esse ar-condicionado aqui meio antigo Mas tá fresco, ó Hoje o dia tá bem quente, tá bem fresco aqui Vamos ver os quartos agora Corredorzinho, pá Ó, tem um banheiro Que é bonito Música 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 Só esse barulho Só esse barulho Só esse barulho Só esse barulho, essa geladeira aqui tá estranho, mano Música Música O fogão O fogão tá melhor do que o meu lá Eu gostei, 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 gostei E vocês galera, morariam na casa dessa aqui? Coloca nos comentários aí pra mim saber A gente vai ver mais apartamentos É, esse aqui é o de dois quartos Vamos ver o de um quarto agora Mas eu só tô procurando de dois quartos, mano Porque eu quero um estúdio, mano Eu quero um estúdio pra poder fazer vídeo Pra ficar menos bagunçado, né? Bora ver o outro agora Nossa Paradeira Esse aqui é o apartamento de um quarto, né? A sala é bem grande Aqui já cozinha, já Cozinha é o mesmo esquema do outro apartamento Cabe uma mesa aqui, né? Mesa aqui Aí aqui Ai, olha esse filho que tá fazendo barulho Tem Tem até escova de dentro Banheirinho Bonitinho também E aqui tem o quarto, ó O quarto eu acho que é do mesmo tamanho do outro, ó Tem um closet grandão Esse aqui parece mais a casa que eu moro em New Jersey, né? Bem mais parecido com aquela casa lá Então eu vou falar de valores aqui, né? O primeiro que eu vi lá Ele tá saindo por 1970 Os 12 primeiros meses, né? Depois vai pra 2100 E o E esse aqui tá saindo 1178 Depois aumenta, acho que, de 200 dólares, né? Vai pra 1800 e alguma coisa, né? E é isso Todos tem que você ter que dar um depósito de segurança, né? Que é o valor do aluguel Pagar a taxa de aplicação Que é 35 dólares E acho que ainda tem mais uma taxa ainda de De FI deles, né? Tem mais um compartimento aqui Outro closetzinho aqui Pra guardar umas besteirinhas Esse ventilador de teto O ar-condicionado Esse aqui tá mais novo do que o outro O outro lá tá meio estranho, né? Mas é Por ser um quarto Só também é bem espaçoso, né? Eu moraria aqui tranquilamente Se eu não quisesse dois quartos, né? Mas bem de boa mesmo, velho Nossa Mas esse aqui Eu acho que o banheirinho aqui tá meio Capemho aqui, né? Ó Tá mais feinho que o outro, né? Mas É Pouca coisa também, né? Pouca coisa Então é isso por enquanto, galera Espero que vocês tenham gostado do videozão aí Vou ter mais Vou mostrar mais apartamentos aí Toda a minha jornada aí Começando do zero aqui na Califórnia, tá bom? É Só preciso de tempo pra editar, velho E uma cadeira também Tá começando literalmente do zero, tá ligado? Mas espero que vocês gostem aí Então Se você gostou desse vídeo, mano Me ajuda aí Deixando seu like Que é o pagamento aí Por ter assistido meu vídeo Se inscreva no canal se não for inscrito ainda Se você curte esse tipo de conteúdo Deixa nos comentários pra gente saber também, beleza? E é nóis, mano Aguardem os próximos Demorou? Mais uma vez, muito obrigado pelo acesso Eu sou o Neiru Te vejo no próximo vídeo Tchau Tchau